Música E aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Hoje o vídeo de reação é um vídeo muito importante Porque eu não estou sozinha aqui Temos aqui a presença da maravilhosa Linda Amorzinho, eu tô falando com você Abre o olho quando eu falo com você Linda Linda, não tem respeito mesmo Aquela pessoa dorme enquanto você tá falando, entendeu? Eu tô aqui te dando a maior moral E você aí com essa cara Me ignorando, dormindo, olhando pra lá Ok Virou a bunda pra mim Olha Não se esquece que a gente dá comida e limpa seu cocô Tá bom, queridinha? A nossa participante está um pouco tímida Está um pouco tímida com as luzes E os holofotes E o tapete verromelho A louca, né? Com aquela lamparina aqui na cara, né? Com a câmera Tudo bem, seguimos então Vamos pro vídeo de reação de hoje Que vocês estão me pedindo pra fazer Que vai ser Leozinho, CJ Half the Kid Doce Vamos lá então Vamos lá então E play Vixe Maria O clipe já começou como? O clipe já começou como? Tá louca de doce Ela que é meu clichê Foda-se os problemas Só em base é nessa noite Tá louca de doce Ela que é meu clichê Foda-se os problemas Só em base é nessa noite Ela tá louca de doce 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 Yeah Eu sou se quer de doce E foco o brilho do Groves Tudo que eu conquista E foco minhas skills Já prova na cena Half no ambiente sem pena E deu pra ele Que é o dilema Hype gerando problema How Só chata comigo, baby Eu sou o seu cote da e fã com o brilho do girls Tudo que eu toco está e fã com minhas skills Eu sou o seu cote da e fã com o brilho do girls Tudo que eu toco está e fã com minhas skills Ela viciou na Kenny Shaw Já tô louca pra voltar Já falei que esse é meu job O meu dinheiro eu sei gastar Rafa de kit, chego no beat Essa banca quer ser nós, mas esse nível não permite Tem só a seat, cheio dos kits Não gosto meter mala, mas meto o dobro de hit This is so easy, but you don't know what I do Girl so pretty, but she doesn't wanna fuck you This is so easy, but you don't know what I do Girl so pretty, but she doesn't wanna fuck you I do curse, over pussy Ela que é meu cachê Vou dar seu problema, só em brasa nessa noite Ou é謝謝 É Karen, muito louco! Muito louco, é oобщa lu Caramba, que clipe foi esse, galera? Meu Deus, eu tô até meio doida. Foi uma doideira, foi uma viagem, assim, louca. O beat eu achei uma palhaçada, assim, querido, que beat é esse? Meu pai, não tem como você ficar parado ouvindo isso aqui, é impossível. Na hora que você já vê, você já tá... Você não tem como. E massa, cara, uma música muito pra cima, uma energia boa pra você curtir, pra você dançar. Uma vibe muito boa esse beat aí, monstruoso. O CJ, ele tem uma voz muito boa, ele canta muito bem, veio fazendo um refrão. O refrão é outra coisa, que é um refrão, uma letra simples, um refrão curtinho. Então, ajuda a grudar na cabeça, entendeu? E no refrão veio ele e o Leozinho cantando. E depois ele fez uma ponte também, que é a parte que ele fala, o susto que eu te dei foi com o brilho do meu gril, que é o negocinho de pôr no dente, né? De diamante, ouro, essas coisas aí. Tudo que eu conquistei foi com minhas skills. Skills seria qualidades, alguma coisa assim, sabe? Com a minha capacidade, sei lá, algo assim. E o susto que eu te dei aí repete. E aí depois veio o Leozinho, que também está tirando onda. Veio aqui falando, sua banca quer ser nóis, mas seu nível não permite. Lotei sua city cheio dos kits. Eu posso meter mala, mas meto o dobro de hit. Eita! Ficou uma combinação muito boa. Eu gosto muito, já falei várias vezes aqui, eu gosto muito da forma que o Leozinho canta. Ele tem uma voz muito suave, muito tranquila. Parece que ele tá conversando com você da forma que ele canta. E o CJ tem uma voz muito bonita, cara. Tem uma voz muito boa pra cantar. Ficou uma combinação muito boa aí, fechando com esse beat que, pelo amor de Deus, e esse clipe, assim, é uma coisa que você... Na hora que você termina de assistir, você tá meio assim, é onde estou, quem sou. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridoce__indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!